E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pro primeiro vídeo de Roblox aqui do canal E galera, pra me ajudar nessa aventura aqui de hoje, quem que tá aqui correndo igual um louco do meu lado? Aqui ó, só a Daniel Santos, ó Ai meu Deus Galera, mas esse aqui como eu disse pra vocês vai ser o primeiro vídeo de Roblox do canal E eu espero que vocês se divirtam aqui com a gente, beleza? Então galera, se vocês gostam e querem mais vídeos de Roblox aqui pro canal Não se esqueçam de deixar o joinha aqui agora no vídeo, né, aquele tapão no gostei E também de se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos, ok Tiquinho? Ok Tiquinho Então preparados ou não Tiquinho, deixa eu apresentar pra vocês esse mapa aqui É o seguinte galera, esse mapa aqui é uma corrida que a gente vai ter que correr basicamente E é tipo o Mário, sabe Tiquinho, é uma corrida muito louca Já pode ir? Bora, calma, 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 a gente tem que sair junto, ó Vamos ficar aqui, três Ó, parada aqui, hein É, você tá mais na frente, hein, ó, não queria falar não, vai Agora é você que tá na frente Vai, 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 peraí, vai Mas vamos lá pessoal, vamos contar aqui, Tiquinho Vamos ver quem consegue ser o melhor e ganhar tudo, beleza? Então vamos lá Já pata, né, quem que é? Já sabe, né? É eu, né? Aham, beleza Vamos ver, vamos ver Três, dois, um E valendo! Tiquinho! Não sei lá, sei lá Opa, ixi, deu mortalzinho Opa, opa Quero ver quem vai ganhar de mim Olha aqui onde eu tô já, mano Ah não, ah não, ah não Tiquinho, eu acho que você tá comendo poeira, hein, cara Não, 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 é grama É grama, né? Ah, não, caiu Caiu já? Caiu, mano Ai meu Deus, já tô indo pro segundo level aqui, galera Não, 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 não Tô chegando, tô chegando Olha isso, velho Nem parece que eu sou ruim aqui nesse jogo, né? Nossa, olha esse segundo level Nossa, que fera, velho Não, 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 tô chegando, tô chegando Tiquinho, se você vir pro segundo level aqui, você vai comer poeira agora Você vai entender por quê Ai meu Deus, não Eu caí Não acredito Não, eu não vou perder pro Tiquinho, não Não pode ser Tô chegando no segundo level, tô chegando no segundo level Tô chegando, hein Chega logo aqui que você vai, mano, você vai adorar Esse level aqui é muito fera Cheguei Olha aí que legal Lúco, agora eu vou comer terra? Agora você vai comer areia, mano Meu Deus, esse aqui é muito difícil E cara, tem algumas coisas aqui no mapa O que é isso aqui? É tipo uma cartinha que fica aqui Não Não, eu tô... Mentira, velho Eu errei o pulo, velho, não Calma, mano Você ainda vai cair na água, velho Calma Level 3? É isso mesmo? Você tá no level 3? Level 3? Mentira, velho Não acredito Mentira, velho Galera, ele me passou porque eu fui... Não, mano Eu não acreditava nisso Ah! Meu Deus, como é que eu vou por aí, velho? Como é que tá a cartinha? A cartinha, né? É, né? Então tá bom, você vai ver Você vai ver quem vai ganhar isso aqui Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra você Ai, meu Deus! Eu também caí, velho Não, eu escorreguei Não acredito nisso Não Tiquinho, como é que você tá? 3 3 ainda? Meu Deus do céu, galera Eu tô no 2 ainda, velho Tá, eu vou dar uma esperada Não, que esperada? Olha isso Galera Você não vai conseguir eu nunca, velho Isso é muito bom Ah, é assim Não, mano, você vai ver Quando você estiver vendo a sua cartinha aí Eu vou passar correndo Você não vai entender Vou esperar você na cartinha, então Ah! Quase que eu caio de novo Aí, tô quase conseguindo E agora eu fui Tô no nível 3 Vamos lá Agora eu sinto que não me... Tá no roxinho? Tô, meu Deus Que mapa não! Já errei Isso é difícil, hein? Meu Deus, velho Galera, que que é isso? Eu quero ver quem aí de vocês consegue Jogar esse mapa aqui sem morrer, velho É impossível É Olha isso, velho Cara, eu tô indo bem agora, hein? Cadê? É você ali na frente? Olha eu aqui, ó Oi Cadê? Tô chegando, tô chegando Você tá chegando? Você tá pra trás de mim? Ah! Ah! Cai Mano, esse aqui não dá Esse aqui é impossível, Tiquinho É sério Meu Deus Crono, eu consegui É, você ganhou já o 3? Não Ah, cai de novo Tô no 3 ainda O 3 é muito... O 3 é muito difícil, galera É sério, olha isso Crono Oi Mano, você sabe que eu fiz aquele curso, né? Você fez curso de quê? De morrer? Eu tinha um curso lá ganhando do Crono Aí eu fui e comprei Curso online, né? Beleza 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 Beleza, Tiquinho Olha aqui, vou tentar Olha, agora Agora sim eu vou conseguir, galera É porque, ó Primeiro de tudo Quem me fez estar perdendo aqui Foram as cartinhas Você sabe, né? Para de rir, Tiquinho Você sabe que é verdade Não vai culpar ninguém não, hein? Sabe que é verdade Caraca, eu tô... Eu só tenho uma pergunta Aquilo ali do lado Vai até o level 28 Mano, são milhares de levels aqui Meu Deus Quem tá do seu lado aí? Não sei Só sei que eu tô andando até devagar aqui Que eu tô com medo Meu Deus Você tem que andar devagar? Ah, mano Eu tô andando aqui, velho Porque... Ai, boa Consegui passar Boa Você passou por três? Passei Galera Agora vocês... Não passou por três, não Passei Agora vocês estão vendo aqui O quatro também O quatro eu também tô Você não tá, não? Eu tô, velho Você tá? Eu tô pedra? É Ah, não, eu errei Ah, Crone Quando você menos espera Eu tô na bota já, rapaz Meu Deus do céu Acabei morrendo Tiquinho Eu acho que a gente tem que fazer agora Uma disputa É... Realmente Como é que fala? Que é verdadeira, cara Aí O que você acha? A gente vai no começo da fase quatro E vê quem consegue durar mais tempo sem morrer O que você acha? O que morrer perdeu? Primeiro Ah, morri Calma Tá, cadê você? Vamos lá então agora Galera, agora vai ser a disputa final Pra ver aqui quem é o melhor corredor do Roblox, hein? Tiquinho Ó, na linha amarela Na linha amarela? Não, calma Deixa eu ficar desse lado aqui Que eu vou... Ah, por quê? É só por causa da coisinha ali, né? Estratégias Vamos lá então, ó Valendo agora Três, dois, um E vai! Uhul! Tá roubando aí Aí, ó, tentou roubar aí no começo Não conseguiu Ó Ai, você bateu em mim, velho Não, não, não bati não Ó, quem cai Meu Deus do céu Parece que eu caio Mano, eu vou andar até devagar, galera Ah, eu não caí Aê, ganhei! Meu Deus, velho Deixa eu tentar vencer esse mapa aqui Só pra mostrar pra galera Que eu sou bom nesse jogo Não, não vai ganhar não Morri Ai, meu Deus, velho Muito fera, pessoal Mas eu espero também Que vocês tenham gostado De mais esse vídeo aqui De Roblox Se vocês tiverem gostado E quiserem mais Que nem eu falei Deixa o joinha E aqui, galera Eu não mostrei pra vocês Mas tem aqui também Um shopping, né? Que você pode comprar Algumas coisas Eu acho que são novos mapas, né? Mas você tem que ter Algum dinheiro aqui Pra você poder comprar E também aqui tem O inventário, né? Que tem vários itens aqui Pelo menos sei O que a gente pode fazer com eles Eu já tentei apertar aqui Mas enfim, pessoal A gente vai ficar por aqui Então com esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Então até o próximo Valeu, falou E fui! Tchau